Olá, turma de epistemologia das ciências sociais, vamos continuar a nossa conversa, então agora vamos falar um pouco sobre o positivismo. Eu vou voltar a compartilhar a tela para a gente discutir brevemente o positivismo. Então a gente estava discutindo no período anterior, no vídeo anterior, como que surge a partir de grandes saltos, né, esse caldo que vai nos conduzir ao positivismo. Então agora é sobre o positivismo. Bom, o positivismo foi fundado, né, por um filósofo francês chamado Augusto Comte, né, que viveu entre 1798 e 1857. Ele é o principal exponente, formulador e fundador, é claro, da corrente positivista. As obras fundamentais do Augusto Comte, que são, portanto, os pilares da doutrina do positivismo, são o curso de filosofia positivista e o sistema de política positivista. Nessas duas obras ele expôs as linhas gerais do que denominou o positivismo e que chamou também de filosofia positivista ou o espírito positivo, né. Bom, guardem essa data. Ele nasceu em 1798 e viveu até 1857 na França. O que que estava acontecendo, que tinha recém-acontecido na França, no final de 1700? Vou deixar essa pulga atrás da orelha e a gente vai conversando, né. Bom, segundo a concepção do Comte, a humanidade, ela evoluiu desde estados em que esteve dominada pela imaginação e pela superstição até chegar à sua maturidade na era da razão, a qual só admite explicações positivas, isso é, não sobrenaturais. Então, primeiro entender qual que é o sentido de positivo. O positivo aqui é o afirmativo, né, e o afirmativo é uma afirmação consistente apoiada na observação, né, e não apenas em princípios que não podem ser observados, que seriam os princípios sobrenaturais. Então, orientar, né, a explicação na vida social por afirmações positivas seria um atributo de maturidade de uma sociedade. Seria um atributo de uma sociedade que já evoluiu, que já passou de um ponto inicial, então, mais imaturo, né, para um ponto mais racional e mais evoluído, portanto, né, isso é a concepção apresentada na filosofia positiva, né, como parte do movimento ilustrado, Comte compartilha dos valores de racionalidade, né, e progresso, aplicando-os tanto ao indivíduo quanto à espécie humana em seu conjunto, ou seja, o indivíduo deve ser um indivíduo racional, né, e o indivíduo pode progredir, progresso, então, significa essa diferenciação contínua, linear e hierarticamente orientada no sentido de ir sempre em direção ao que é melhor, né, então, dentro da ideia de progresso tem tudo isso, né, tudo isso vem embutido. Isso serve tanto para o indivíduo, então, o indivíduo sair de uma posição irracional, né, e imatura por uma posição mais culta, né, e mais racional, quanto para a sociedade, para a espécie humana em seu conjunto. Então, a sociedade sairia de estágios anteriores, né, e menos complexos para estágios posteriores e mais complexos e a complexidade associada a uma característica qualitativamente melhor, né, então, isso é o pressuposto básico do positivismo. Bom, o positivismo, ele nasceu como um legítimo descendente da filosofia do iluminismo, sendo que Conte reconhecia como seus principais predecessores Condorcet e Saint-Simon, também valeria a pena a gente falar um pouco sobre cada um deles, mas eu receio ficar um vídeo longo demais, por isso, meu desejo é que vão clicando vocês, abas no Google, que seja uma que pede e já ajuda, né. Um Conte, o método positivo, perde seu caráter crítico e volta a ser a defesa da ordem estabelecida, que é para ele a ordem da sociedade industrial. Então, o que eu queria falar sobre quando eu disse o que estava acontecendo na França? A gente está falando de uma França que está saindo de uma revolução. O que aconteceu ali nas vésperas do nascimento do Conte é a Revolução Francesa. Vocês conseguem dimensionar o que é uma revolução de verdade, né, o sentido forte de revolução? Uma revolução é algo que vira de ponta cabeça todas as instituições sociais, né, que muda completamente, que transforma radicalmente todas as relações estabelecidas em uma determinada sociedade, para a partir dali construir outras, ou seja, é um processo que é bastante intenso e que, para quem está passando por ele, é bastante, pode ser bastante aflitivo, inclusive. O Conte, então, ele vê em meio a toda essa transformação a falta de apoio, a falta de onde se sustentar, né. O Conte aqui é como um expoente de um sentimento socialmente compartilhado, dessa insegurança diante do novo. E, portanto, ele atribui a processos radicais de transformação atributos negativos, né, e ele vê como positiva a defesa da ordem, a defesa daquilo que se sustenta, a defesa daquilo que mantém mais do que aquilo que desconstrói, o que é meio um reflexo do momento histórico em que ele está passando, né. Então, o método positivo visa, assim, afastar a ameaça que representam as ideias negativas, críticas, anárquicas, dissolventes e subversivas da filosofia do iluminismo ou do socialismo utópico. E o que o Conte afirma? Ele fala, eu entendo e por física social, a ciência que tem por objeto o estudo dos fenômenos sociais considerados dentro do mesmo espírito dos fenômenos astronômicos, químicos e fisiológicos. Quer dizer, como sujeitos a leis naturais e invariáveis, cuja descoberta é o objetivo específico de suas pesquisas. Então, o Conte, ele vai defender que assim como as outras ciências que tem por objeto, por exemplo, as estrelas ou as partículas químicas ou os organismos biológicos, conseguiram, na defesa, né, no ponto de vista do Conte, evoluir para um ponto mais racional de descrição, é necessário, então, um conhecimento social que seja dessa mesma ordem de objetividade. Essa seria a ciência que ele vai denominar a física social, que a gente vai depois também ver como denominada a sociologia. Por isso, o Conte é considerado o grande pai fundador, né, da sociologia. E a sociologia não seria nada diferente de uma física social, ou seja, uma ciência que tem por objeto de estudo os fenômenos sociais, e que vai tratá-los assim como a astronomia trata as estrelas, assim como os químicos tratam as partículas, assim como os biólogos, na época, né, fisiólogos tratam os organismos fisiológicos, ou seja, como sujeitos a leis naturais e invariáveis. A grande busca, então, é identificar quais são essas leis naturais e invariáveis. Esse é o objetivo específico das ciências, e esse deve ser o objetivo específico da física social, ou seja, da sociologia. Portanto, o positivismo, ele defende uma homogeneidade epistemológica entre ciências sociais e naturais, decorrente do pressuposto de identidade entre sociedade e natureza. Vocês entendem essa ideia de homogeneidade epistemológica? Ou seja, se a epistemologia trata do que é conhecer, como conhecer, como acessar o conhecimento, o que o positivismo está defendendo é que a forma de acessar o conhecimento sobre os organismos biológicos, sobre as partículas químicas, sobre as estrelas, deve ser a mesma forma de conhecer, a mesma forma de acessar o conhecimento sobre a sociedade, sobre os fenômenos sociais. Portanto, a gente teria os mesmos métodos do conhecimento, as mesmas formas de se conhecer, os mesmos princípios, as mesmas lógicas de conhecimento, seja para conhecer as estrelas, seja para conhecer as sociedades, como funcionam as sociedades. Isso seria, portanto, uma homogeneidade epistemológica. Isso seria, então, a relação estabelecida entre ciências sociais e entre ciências naturais, a partir de uma identidade entre sociedade e natureza. Bom, e quais são os pilares desse método, dessa forma garantida de conhecer, dessa epistemologia, então, que nos dá acesso aos fenômenos, sejam fenômenos de ordem física, sejam fenômenos de ordem social. São fenômenos apoiados na descrição. E para conhecer sociedades, então, o que o Conte propõe com o positivismo é uma forma sistemática e organizada de descrição e interpretação do momento histórico vivido pela sociedade europeia no princípio do século XIX. E aí, ao fazer esse levantamento, e aí nas obras do Conte a gente vai observar isso, de como se chega a esse momento, o Conte oferece o seguinte diagnóstico. Ele afirma que há uma substituição da sociedade teológico-militar pela sociedade científica-industrial. Ou seja, os cientistas seriam a categoria social que dá a base intelectual e moral da ordem social no lugar dos sacerdotes da sociedade medieval. E ele afirma que a partir do momento em que os homens pensam cientificamente, a atividade principal das coletividades deixa de ser a guerra entre os homens para se transformar na luta dos homens contra a natureza ou na exploração racional dos recursos naturais. Ou seja, se a gente tem, a partir do diagnóstico dele, a sociedade medieval como uma sociedade teológica-militar, né? Então, a fonte do conhecimento é diretamente vinculada à teologia, às instituições religiosas e à forma de manutenção do poder é uma forma militar. A sociedade europeia, da época, do período em que ele está vivendo, seria uma sociedade científica-industrial, na qual a instituição responsável pelo conhecimento é a ciência e a forma de manutenção do poder é o poder industrial. E o grande objetivo não seria a guerra entre as sociedades, mas seria a guerra contra a natureza, no sentido de que é necessário dominar os recursos naturais para tirar melhor proveito deles. Esse é o princípio apresentado no positivismo, né? Bom, isso tem uma série de implicações, então. Uma delas é que ele vai trabalhar para que a sociedade atinja esse estado coletivo de racionalização. Então, lembrem que eu falei que a racionalização é um estágio de progresso individual, mas também coletivo. E, portanto, a gente só vai conseguir ter uma sociedade melhor organizada, melhor estabelecida, mais ordenada, tal qual ele defende, ou seja, a gente só vai ter uma reforma social se a gente tiver uma reforma intelectual. Ou seja, se os homens e as mulheres, ele está falando de homens, né? Mas, enquanto epítome do ser humano, estiverem nesse estágio de maturidade intelectual. E aqui eu abro um parênteses. O positivismo, como a gente sabe, ele é extremamente difundido, foi muito difundido ao longo do século XX, e ele ainda é muito presente no nosso cotidiano. E, muitas vezes, quando a gente fala que bom que o principal passo para a mudança da sociedade é a educação, essa é uma ideia basicamente positivista. Ou seja, é uma ideia de que a gente precisa fazer uma reforma intelectual, uma reforma tem que modificar a forma como os seres humanos pensam e racionalizam, para que assim a gente vai ter as condições necessárias para uma reforma social. É isso que ele defendia, né? Ele afirmava ainda que os imponderáveis de uma revolução ou a violência não permitem reorganizar a sociedade em crise. Para isso é preciso uma síntese das ciências e a criação de uma política positiva. Então, ele concentra toda a sua doutrina nesse esforço de síntese, de convergência, de estabelecimento, de afirmação crítica, em vez de desconstrução. E aí, a função da sociologia, ou seja, a função dessa física social, a função dessa ciência nascente, é compreender o devir necessário. Ou seja, é estabelecer e descrever os diferentes estágios das sociedades para conseguir entender qual é esse movimento evolutivo linear e, a partir disso, identificar qual é o devir necessário, qual é o ponto de chegada, né? Qual é o ponto indispensável, inevitável da história, de modo a ajudar a realização da ordem fundamental. Então, a sociologia, nesse sentido, é a ciência que vai fazer os diagnósticos diagnósticos a respeito dos estágios da sociedade e de como que se atinge de uma forma menos violenta possível, né? Menos destrutiva possível os estágios posteriores, né? Bom, para afirmar tudo isso, ele faz uma série de formulações conceituais e ele apresenta uma série de argumentos. Talvez um dos mais conhecidos dele seja a lei dos três estados. Qual que é essa lei dos três estados? O Conte, ele formula que o espírito humano teria passado por três fases sucessivas. Uma fase que seria a teológica, né? Então, na fase teológica, a explicação dos fenômenos atribuindo-os a seres ou forças comparáveis ao próprio homem, né? E subdivide-se o estado teológico em três fases, o fetismo, o politeísmo e o monoteísmo. Ou seja, as razões, as explicações do mundo se dariam por explicações sobrenaturais, né? Por seres ou forças que intervêm no curso da humanidade. E dentro dessa abstração de seres ou forças que intervêm, ele cria essa subcategorização também hieraricamente distribuída nessa ordem evolutiva dele, que seria o fetichismo, ou seja, seria dar vida humana às coisas, né? Então, considerar o deus trovão, para ele, seria uma forma de fetichismo e, portanto, a forma mais primária de conhecimento. Um estado posterior seria o politeísmo, ou seja, seriam vários deuses antropoformizados, né? Ou seja, vários deuses de forma humana que controlariam o mundo, ou seja, se choveu, não foi por causa do deus trovão, mas por causa do deus do trovão, né? Esse seria o estágio posterior. E, por fim, dentro da lógica, né? Da fase teológica, se teria o monoteísmo, ou seja, um deus que é capaz de todas as forças, um deus antropomórfico, né? Um deus com forma humana, mas que é capaz de controlar todos os acontecimentos. E aí, por exemplo, se choveu ou não choveu, foi porque deus quis ou não quis, né? Isso, para ele, seria um estágio primário de formação de explicação, ou seja, de formação de conhecimento, né? O segundo estágio, segundo ele, seria a fase metafísica, na qual o espírito humano invoca entidades abstratas, como a natureza. Então, a explicação está nas forças da natureza, não depende de seres abstratos, mas são as forças da natureza que produzem as explicações. Esse seria o estágio da ciência no momento em que ele escreve, né? Então, se estabelece, então, explicações do tipo a Terra gira, o Sol é o astro que rege, etc. E o Comte defende que deveria se chegar a um estágio posterior, que é o estágio positivo, né? A fase positiva, na qual o homem se limita a observar os fenômenos e a fixar relações regulares que podem existir entre eles. Ou seja, o objetivo é descritivo, né? E estabelecimento de correlações, seja em um momento dado, seja no curso do tempo. Se renunciando a descobrir as causas dos fatos e se contentando em estabelecer as leis que os governam. Então, o que isso parece familiar, né? Ou seja, o que a gente precisa é descrever descrever quais são as correlações e a partir dessas correlações estabelecer as leis do tipo se há, então, b. E aí a gente vai conseguir ter uma ciência que seja uma ciência descritiva e preditiva. O que é preditiva? Ou seja, no sentido de que ela é capaz de estabelecer previsões e essas previsões nos permitem interferir de uma forma mais consistente, de uma forma mais eficaz, né? Então, o conhecimento deixa de ser movido por um encantamento do mundo e por uma curiosidade, né? Nessas questões mais existenciais e filosóficas mesmo de entender por que as coisas são assim, por que o céu é azul, né? Mas se entender, bom, quando o céu está azul, então se espera temperaturas mais altas naquele dia, né? Esse se torna o objetivo. E o objetivo da previsão é a capacidade de controle. Se eu sei o que vai acontecer, eu posso controlar as variáveis, né? Então, por isso que eu digo, deixa de ser um conhecimento pelo encanto e passa a ser um conhecimento pela capacidade de planejamento e controle, né? No positivismo, apesar do positivismo fazer, então, toda uma defesa de que a melhor ciência é a ciência mais apartada da política possível, o que a gente tem, é claro, é um entrelaçamento entre ciência e política muito evidente, porque o Conte, ele deseja ser ao mesmo tempo um cientista e um reformador, né? Ou seja, ele quer descrever como a sociedade funciona para que possa reformar a sociedade na qual ele está inserido, né? E qual seria, pois, a ciência que pode ser certa nas suas afirmações e ao mesmo tempo imperativa para um reformador? Bom, incontestavelmente, seria uma ciência sintética que partindo de leis mais gerais, das leis fundamentais da evolução humana, descobrisse um determinismo global que os homens pudessem utilizar, segundo a expressão positivista, uma fatalidade modificável. Então, assim, deseja entender essa grande meta-narrativa da humanidade, né? Para conseguir identificar os padrões onde se pode intervir, né? Tem uma série de afirmações sobre como se dão as relações políticas em sociedade, né? E a maneira, e ele, a doutrina do Conte se baseia na ideia de que toda a sociedade se mantém pelo acordo dos espíritos, ou seja, por uma homogeneidade também no estado mental entre os seus integrantes, né? E esse acordo de espírito só há na medida em que seus membros têm as mesmas crenças, né? Por isso essa ideia de homogeneidade. É a maneira de pensar que caracteriza as diferentes etapas da humanidade. E a etapa final será marcada pela generalização triunfante do pensamento positivo. É isso que defende a doutrina positivista. Então, aqueles povos, isso parece familiar também? Deixo para vocês pensarem, né? Então, aqueles povos que ainda não atingiram esse estado de amadurecimento racional devem ser educados para que eles possam atingir a esse estado e alcançar, então, esse momento triunfante do pensamento positivo, né? Isso está embebido de uma série de pressuposições. Por exemplo, né? A pressuposição fundamental de que a sociedade industrial europeia é exemplar e se tornará a sociedade de todos os homens. Eu estou usando aqui sempre homens, né? Porque é a forma como o texto trata. Mas sempre que está dizendo homens, entenda um SIC, né? Ou seja, homem enquanto seres humanos, né? Além disso, tem um outro pressuposto que é muito importante que eu gostaria de reforçar com vocês, que é a dupla universalidade do pensamento científico. Ou seja, há o pressuposto de que só existe uma ciência, a ciência ocidental é a ciência de toda a humanidade, ou seja, o conhecimento ocidental científico é o conhecimento capaz de ser universalizado, difundido, disseminado para toda a humanidade. E só existe um método, que é o método positivo, né? Que é o método que alcançou êxito nas ciências inorgânicas, ou seja, o método da descrição objetiva daquilo que se observa, né? Um outro pressuposto é de que a história da humanidade é a história do desenvolvimento da natureza humana, né? Então a humanidade pode ser entendida como essa sucessão de fases, né? Deixa eu ver, eu acho que eu vou até pular, eu tô aqui com alguns slides, com algumas informações, mas eu tô com receio desse vídeo ficar muito longo, então eu vou pular, eu posso colocar essa apresentação no Moodle pra vocês acompanharem, caso quem queira ver esses aspectos que eu estou pulando aqui. Em termos de desdobramentos a respeito da sociologia de Augusto Conte, o que a gente obtém? Que pro Conte há um modo de pensar, que é um modo positivo, que tem validade universal, tanto em política como em astronomia, como a gente já disse, né? E a nova ciência social proposta por Conte é, portanto, o estudo dessas leis do desenvolvimento histórico. Ela se fundamenta na observação e na comparação, portanto, como eu já disse, em métodos análogos aos empregados em outras ciências, notadamente a biologia. e aí a biologia é a ciência exemplar que o Conte estabelece como parâmetro pra defender quais seriam os pilares dessa ciência social que ele está defendendo, né? Seja pra compreender a ordem de uma sociedade determinada ou as grandes linhas da história, o espírito subordina as observações parciais à compreensão anterior do conjunto, né? As grandes categorias analíticas que Conte apresenta para a sociologia são estática e dinâmica. Então, estática enquanto estudo do consenso social, a análise anatômica da estrutura da sociedade e dos elementos que determinam o consenso e a dinâmica percorre as etapas sucessivas não necessárias do devido espírito humano e das sociedades humanas. Então, essas são as duas categorias que ele apresenta, né? A estática, ela trouxe à luz a ordem essencial de toda a sociedade humana. Então, o objetivo da estática é definir qual seria essa ordem, né? Já a dinâmica social retraça as vicissitudes, os processos, né? As intercorrências pelas quais passou essa ordem fundamental. Para Conte, a dinâmica, ou seja, as vicissitudes, o correr do dia a dia está subordinada à estática, está subordinada a essa ordem essencial, né? e ao primado do todo e das leis que se aplicam ao conjunto e a confusão entre o movimento inevitável da história e uma espécie de providência. O que eu estou querendo dizer com isso? A partir desse diagnóstico das diferentes etapas da sociedade, né? O que a gente observa é que o Conte faz uma leitura que é uma leitura teleológica. O que é teleológica? Vocês já ouviram essa palavra, né? Não confundo com teológica. Teológica, as explicações passam pelo divino. O teleológico significa que a lógica traz dentro de si um telos. O que é esse telos? Um fim em si, né? Então, o que a doutrina positivista, ela é teleológica porque ela identifica uma fina, um fim inexorável, digamos, um fim da história, né? E o objetivo é alcançar esse fim da melhor forma possível, né? Então, aqui há uma confusão entre uma certa fatalidade histórica no sentido de que só existe uma história possível e essa história leva para um único lugar e uma espécie de providência, uma espécie de intervenção extraordinária nessa história da humanidade, né? E é interessante porque Conte formulou no seu livro, né? Na sua obra No Sistema de Política Positiva Uma Teoria da Religião que tem por objetivo mostrar a função da religião em toda a sociedade humana e a função da religião é a de possibilitar a união dos membros que constituem a sociedade em torno de um consenso, né? Então, lembra que a gente falou que o consenso é fundamental para que uma determinada sociedade esteja toda vibrando, digamos assim, no mesmo patamar de racionalização e isso é o que permite a reforma social, né? Em outro capítulo Conte dedicou-se à análise da divisão social do trabalho, né? E ele trazia o sentido da igualdade entre eles, entre os seres, mas para ele essa igualdade se baseava numa diferenciação radical das funções e disposições. Essas ideias a gente vai ver depois no funcionalismo, né? E aí eu sugiro as leituras sobre o funcionalismo para quem quiser aprofundar um pouco a esse respeito, né? Então, tal como é concebida por Augusto Conte, a ciência não é uma aventura, é uma busca incessante e indefinida. Ela é uma fonte de dogmas, ela procura verdades definitivas que não possam ser questionadas e o Conte acredita que o conteúdo essencial da verdade científica é representado pelo que se chama de leis, ou seja, por essas relações necessárias entre fenômenos ou fatos dominantes ou constantes, né? E aqui a gente já está entrando um pouco no Durkheim, mas apenas para dizer, né, que o Conte inventou o termo sociologia, mas é antes Durkheim que deve ser considerado o pai da sociologia positivista enquanto disciplina científica. Isso a gente vai discutir melhor no nosso encontro sobre Durkheim e no bloco, né, Bases Epistemológicas das Ciências Sociais. A obra do Durkheim contudo ela contém estudos sociais concretos que poderíamos em vão procurar em Conte. O Conte ele está fazendo ensaios, né, ele não traz, apesar dele defender o valor da descrição objetiva, ele não traz, né, essa concretude empírica. Entretanto, a continuidade metodológica entre os dois é inegável, né. Bom, aqui eu vou deixar para a gente discutir no encontro sobre Durkheim. com isso eu vou encerrar o compartilhamento da tela e encerrar também esse vídeo super breve, super pontual, mas para destacar alguns aspectos centrais sobre o positivismo e eu sugiro que a gente aprofunde essa conversa tanto a partir das leituras que estão indicadas quanto no fórum, nos dois fóruns da disciplina, tanto o fórum sobre as questões motivadoras quanto o fórum de questões permanentes. Aguardo os comentários de vocês, seguimos e fico à disposição. Abraços. abraços. Obrigado.